Lá no aprisco Querida igreja, vamos buscar a desgarrada Vamos pedir pro nosso Deus nos acompanhar Pobre ovelha, com certeza está caída Já não tem forças pra poder se levantar Essa ovelha precisa de nossa ajuda Vamos trazê-la de volta pro seu lugar Vamos fazer o que o mestre nos ordenou E de pregar o evangelho com muito amor Vamos falar que o nosso Deus é maravilhoso Que ele cura e liberta o pecador Pobre ovelha, com certeza está caída Já não tem forças pra poder se levantar Essa ovelha precisa de nossa ajuda Vamos trazê-la de volta pro seu lugar Dessa ovelha precisa de nossa ajuda Vamos trazê-la de volta pro seu lugar Vamos trazê-la de volta pro seu lugar Vamos trazê-la de volta pro seu lugar